10 de maio 2017, vamos ver o que está acontecendo aqui em sertânia Pernambuco, norte pernambucano, lá na frente está a maior buvuca Tem um hospital lá, provavelmente não passa ninguém lá Deve ter um cabra macho ali, falando alguma coisa ali Ah, será que é a hora da abertura da reunião do Lula? A hora da abertura da reunião do Lula com o Mouro? Mas nem moto passa, está tudo parado lá Vamos ver aí Eu não estou vendo carro de som, não estou vendo Será que atropelou alguém? Está vendo resgate? Eu não sei Aqui direito é o hospital, municipal, Maria Alice Gomes Lafayette Olha o nome da mulher Maria Alice Gomes Lafayette Olha a reunião ali da galera Está filmando aí 10 de maio 2017 8 horas e 57 minutos Estamos aqui em sertânia Tem alguma coisa ali Não sei o que é Daqui a pouco vamos ver Tá, tá, tá Amém. 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 Não tem nada. Não tem nada. Simplesmente não vai. Amém. 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 10 de maio. 2017. Estamos passando aqui por Sertânia. Norte do estado de Pernambuco. Nove horas e quatro minutos. Estamos a uns Trinta, quarenta minutos Sem nada Sem nenhuma informação Parece que aconteceu Algum acidente aqui na frente Tem algum rolo ali Quem não sabemos o que é Mas vai aparecer Parece que o desfile Termina ali Ou é dali pra lá Estão abrindo um carro lá Está na frente Mas é silencioso Aqui não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau